Lá no eixo menin, ele não vem a pé, ele vem montado nas costas de um jacaré. Lá no eixo menin, ele não vem a pé, ele vem montado nas costas de um jacaré. Lá no eixo menin, ele não vem a pé, ele vem montado nas costas de um jacaré.